Não posso obrigar-te a mudar Há coisas que podes notar Não vou insistir, já não está aqui Quem costumava reclamar Não estou contigo por dinheiro O meu sentimento é verdadeiro Esqueça todos os meus defeitos Te aceito com todos os teus erros Será que não vês o que eu vejo Por mim já não tens desejo Teu olhar mudou, teu jeito mudou Teu abraço não é o mesmo Não é o mesmo O que mudou contigo falar Já não é o mesmo Já não é o mesmo O que mudou contigo falar Já não é o mesmo Já não é o mesmo Não te reconheço Não te reconheço O meu amor todo é pra ti E se eu me esfaço sem ti Eu sei porque ainda estou aqui Está claro que eu já devo ir Já não vejo em teus olhos O que via quando nós estávamos bem E sabes muito bem, baby Que ainda hoje entre os nossos Corpo já não é a mesma coisa E se eu quiseres saber Será que não vês o que eu vejo Já não vejo Sabes que não é o mesmo Teu jeito mudou Teu olhar mudou Sabes que não é o mesmo Tu não és o mesmo E não O que mudou contigo falar De novo O que mudou contigo falar Já não é o mesmo Já não és o mesmo Já não é o mesmo Eu não te reconheço Não te reconheço mais Eu tô comigo Claro que eu sou Eu não te reconheço mais Eu consigo te mudar Tu não és o mesmo Tu não és o mesmo Não, não Tu não és o mesmo Eu sou tu Se mudaste tanto